Um novo espetáculo de comédia virtual apresenta uma programação de profissionais de saúde de todo o Canadá, que por acaso também são comediantes. A ideia começou como uma forma de entreter os prestadores de cuidados a pacientes durante a pandemia da Covid-19. E foi assim que os fundadores do The Unknown Comedy Club perceberam que havia muitos comediantes com empregos diurnos em hospitais, lares de cuidados continuados e ambulâncias. O primeiro evento do Laughter from the Frontlines decorreu em julho, e no mês de agosto o evento apresenta artistas de Halifax, Toronto, Winnipeg e Vancouver, com uma enfermeira de Edmonton. Em conversa com a imprensa canadiana, alguns heróis de linha da frente disseram que é uma ótima fuga subir ao palco e tirar o chapéu de profissional de saúde, abraçando um lado totalmente diferente. E todos concordam que muitos profissionais de saúde tendem a ter um sentido de humor negro semelhante.